E aí Olha só o pé aqui, ó Para aqui Mas vai ficar o olho de todo mundo assim? Como assim? Vai dar um olho meio estranho Levanta pra você filmar, vai pra lá Calma Uoooooo Batam Ata 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 O Mesa de Uberaba Olha o Zoom Você não vai lá para a nossa mesa não? Olá Pobre de Uberaba Que patrocínio Esperava Esperava Estou morrendo Estou morrendo Não é nada Não é nada Estou morrendo 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 E aí para! Oi Flávio, vim aqui pra te fazer, eu te chamo, parabéns para todos os seus estados. Oi Flávio, vim aqui pra te dar um abração para os nossos tempos no baixo da cidade. Oi Flávio, eu vim aqui pra te desejar tudo bom, muito amor, muito frio, tudo lindo. Tchau, vim aqui pra te desejar tudo bom, muito frio, muito frio. A gente tem um abração, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Beleza, belaza. Beleza, belaza. Beleza, belaza, belaza. Na verdade eu queria, porque eu amo a Taís, tá morrendo só daquela. Mas na verdade, também, ela não quer nada comigo, então eu vim pro seu aniversário. Eu te amo, braço. Charlie, parabéns tudo de boa, eu te amo. Eu te adoro ter com você, meu amigo, você é mil caro. Parabéns para você, eu gosto muito de você. Muito bom pra vocês, eu que vocês são muito, 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 muito feliz. Vai. lá está muito bom que sua festa e demais só tem um probleminha tem boa demais eu falei nunca de vida faz sucesso não deixe chamar a gente para a próxima Depois eu tive que buscar o que você gosta E avisa o carro antes Falou? Um abraço, tchau Flávio, te amo, amor Eu estou muito feliz Por estar aqui na festa dele Beijinho, Flavão, sua festa está ótima Maravilha Flávio, valeu Sua festa está linda Você é demais, Flávio Vem, dá um abraço pro Flávio Vamos mandar um abraço aí pro meu primo Flávio Coitado, na década da frente Já dos 46 anos Eu não sou 36, né? Porque eu tenho 26, eu fui pro Rio de Janeiro Esse ano eu consegui encontrar o Flávio Na casa dele No aniversário dele Acredito que não vai ter mais problema daqui pra frente É só isso Ela é de menor Parabéns, eu sou de menor Flávio, parabéns Felicidades, felicidades de vida Mas eu sei, ó Mas eu sou de consistência do Flávio Que é o Flávio Qualquer coisa Carnaval, Flávio Carnaval com a Pina Verde Fala parabéns, Flávio Fala parabéns, Flávio Fala parabéns, Flávio Carnaval com a Pina Verde Fala sobre o Flávio Carnaval da Rio e oito Uhul Boa Vai no Juninho agora Celebre do Juninho Feliz aniversário Feliz aniversário Fala Juninho E faz doce Juninho também essa festa é uma coisa mais boa do mundo eu queria te desejar de coração pela amizade desde que eu te conheci cara você é uma pessoa maravilhosa continua sendo isso que você é amigo sincero amo você cara um beijo e já vai é um filho exemplar que eu tenho graças a Deus admiro ele e todos os meus filhos também fala que coisa pra ele parabéns amigo parabéns Flávio te adoro demais da conta viva o galo viva você e muitas felicidades beijo vai fala alguma coisa fala o Flávio eu te adoro viu parabéns para o Flávio e eu vou falar pra ele eu mas aqui eu falei fala Jesus lindo 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 legalinho de hoje Flávio você tem aqui seus amigos ou seu amigo o Hum演 eu te adoro e que te amo muito E acabou o arroz Fala que acabou o arroz E eu desejo pra você Que no próximo ano Estarei aqui novamente com você Le dando os parabéns E participando dessa festa linda, maravilhosa Que você faz todos os anos E acabou o arroz Um beijão pra você Deus abençoe, você merece ser feliz Um abraço, um beijo Te adoro Flavim, valeu É tudo o que está acontecendo Você vai ser maravilhosa Te amo Manda um beijo, manda um beijo Um beijo, Flavim Parabéns meu dia e gosto muito dele Aê Manda um beijo Parabéns Um beijo Qualquer coisa Flavim, querido Amigo Meus parabéns Que você continue sendo essa pessoa Muito legal Que tenha mais tempo pra gente aqui de Berlândia Que não fique tanto lá em Uberaba Vamos nos encontrar sempre no praia Mas sempre nos bares da vida também Tudo de bom Um beijo Irmão, te amo De paixão Parabéns Beijo Tira a massa Presta atenção lá Alguma coisa pro Flavio Flavio, eu te amo Flavio, happy birthday to you Desejo de Deus Toda felicidade Você encontra um caminho Ceda procurando E ela nem sei mais O que eu vou falar Tudo de bom Fica de lá Fica de lá Comigo Eu quero fazer Vai demorar Vai demorar uns 40 A CIDADE NO BRASIL E todo mundo falou! Todo mundo falou! Amanhã deixamos que faça o clipe! Amanhã não faça! Calma! Como mais que caralho, meu caralho! Vamos ver! Conseguiu? 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 Nem conseguiu. Vamos acabar. Olha que cara aqui. Foi legal que eu virei aqui. Flávio, amor da minha vida. Eu te desejo tudo de bom. Tudo que você precisar. Você pode contar comigo pra sempre. Eu amo você. Um beijo. Pode fazer ver? Mulheres? Seu Celso? É o pai dele, né? É. A Pamela. Daniel. Laura. Essa câmera é sua? É. De quem? É dela. É da Thaís? Ah, Thaís. Que saudade de você. Não. Nem falei com isso. Thaís! Nossa, que menina bonita essa aqui, olha. O que será? O que será? O que será? O que será? Apareceu. Legal? Chega. Flávio! Flávio! Feliz aniversário! Flávio! Fica alta. Fica alta. Fica alta. Fica alta. Fica alta. Pera aí, pera aí, aonde quer ser que você ouviu? É, tem um telefone aqui dentro. Tem telefone, é 327-807. Tem um número, vai, tá dentro do carro. 327-807. Olha aqui dentro do piso. Tem gente, tá filmando a gente, como gente. Que isso, que fofa! Vem cá pra você ver o número ali dentro. 327-807. O número tá dentro do carro. 327-807. Aqui mesmo? É aqui, ó, pra vocês. Sexo ao vivo. Fala o número, fala o número. 327-807. Meio meia, meia mole. Meio duro, meio mole. Meio duro, meio mole. É 327, meio duro, meio mole. Mas meio mole não dá sexo ao vivo, não. Meio mole não dá nada. É meio mole. Cadê o telefone, então? Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Nossa, é como que você gosta. Tô boba. Descima aqui, ó. Olha lá o número. Filma lá dentro, que o número tá lá. O cara chegou aqui assim. Sai, o cara chegou aqui assim. Olha lá o número. Vamos tirar uma foto. E todo mundo? Não, pior que eu não. Tem que deixar a placa. Tem que ter um suruco aqui. Tô falando sexo ao vivo. Tira o sexo ao vivo. Tira o sexo ao vivo. Tira o sexo ao vivo. Ui. Eu conheci o carro do sexo ao vivo. 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 Ui. Não, eu não. Filma eles lá, ó. Eles tão escondidos é pra não dar autógrafo. Olha aí, ele fez um mundinho pra você. Filma lá. Então vamos fazer a dança ciria aqui com o aparecendo DVD. Gente, vamos fazer a dança ciria, a dança ciria. Não, o cara veio filmar não. Não. Filma aí, velho. Olha aí, gente. Olha aí na câmera. Olha aí na câmera. A cor do seu olho ficou muito esquecido. Olha a cor do meu olho. Bug, pai. Que pai. Meu aparelho é o mesmo. Parece um absurdo. É outra é dessa. Sexo animal. Sexo ao vivo. Foi sei lá, é no fim da rua. Tchau, tchau. Queca. Para! Essa é minha. Queca o meu. Ele veio tocar nela junto. Ele tá dando o dinheiro pela chupada. Que marido. Meu Deus. Abriu. Obrigado. 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 Esse jogou. Atenção! 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 O fato do Flávio. Opa, opa, opa. Só ele, Marjan. Com cacaçu. Você põe fogo na ponta. Não, Flávio. É só se encostar o fogo aqui. E coloca o fogo aqui. apaga a V Island. Sua fã. Parabéns pra você, parabéns pra você! 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 Parabéns pra você, parabéns! Parabéns pra você, parabéns pra você! 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 Gostosa! Amém. O que é isso? 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 O que é isso?